Ai Só pra aquecer, só pra aquecer O brabo tem nome O DJ Renan MPC Tá mais embaçado do que a espelha de banheiro, hein Só pra aquecer, só pra aquecer Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver enxerar a caliceu Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver enxerar a caliceu Ai meu Deus, tem que sair agora, me ajuda É muita xereca junta, querendo o meu irmão piro É muita xereca junta, querendo o meu irmão piro É muita xereca junta, querendo o meu irmão piro É muita xereca junta, querendo o meu irmão piro E nós chegando, baleando, vem esse seto A buceta dela picha O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica, vem Vem, pega a visão que o Danny vai falar pra tu Vem, pega a visão que o Danny vai falar pra tu É muita xereca junta, querendo o meu irmão piro Só pra aquecer, só pra aquecer Só pra aquecer, só pra aquecer Eu quero ver, eu quero ver xereca junta, querendo o meu irmão piro Ai meu Deus, tem que sair agora, me ajuda E nós chegando, baleando, vem esse seto A buceta dela picha O grupinho de amiga começa a brigar Pra ver qual que vai me dar Eu não quero saber que essas putas é unida Eu só quero tacar pica, vem Vem, pega a visão que o Danny vai falar pra tu Vem, pega a visão que o Danny vai falar pra tu É muita xereca junta, querendo o meu irmão piro Pra mim você é o mais pica danado